Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Spock, com o Axirinho, o Phelps e o Cellbit, mais um vídeo esconde-esconde E galera, o tema desse mapa é Youtubers malucos galera O Arthur Borges, que é um inscrito do canal, fez um mapa bem interessante Onde ele colocou o Authentic, o Mike, o Peck, o Cellbit e o Phelps Fazendo um monte de coisa louca e um mapa bem legal galera O vídeo ficou bem interessante e divertido, assim também como o mapa Enfim galera, se vocês gostam do Esconde-Esconde, deixem o favorito Lembrando que Esconde-Esconde funciona da seguinte forma galera Existem dois times, um time que procura e outro time que se esconde O objetivo da galera que procura é obviamente procurar as pessoas que estão escondidas pelo mapa Lembrando também que você pode fazer seu mapa de Esconde-Esconde e enviar para o nosso e-mail O e-mail é equipe.tazercraft.gmail.com Vai estar na descrição do vídeo todas as informações que vocês precisam Enfim, sem delongas, bora para o vídeo Vamos então galera ver quem vai procurar, quem vai se esconder Mas antes vamos explicar que aqui vai funcionar um pouco diferente galera A gente tem aí um cogumelo vermelho, quem pegar o cogumelo vermelho vai procurar E a gente também tem aí um bloquinho verde Quem pegar o bloquinho verde se esconde Então Cellbit começa aí Então vai ai obrigado Obrigado pelos beijos gente, obrigado pelos beijos Ai 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 alle Ele pegou o vermelho galera,m1 E os outro não- Rg pero Caramba Chegou a explodir, que que aconteceu? Né? Aqui ó Enfim Só você apertar o botão e entrar aí no lugar vermelho aí Vai, o Sábio já tá no lugar, vamo lá Vai, 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 vai Olha aqui, tá escrito aqui Vai, vai Não sei o que tá escrito Uhul Uhul Chegamos aqui então Eita, Lely Que zumba Beleza Vai, vai, vem, 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 Fofo Vem, Fofo Vem, Fofo Vamo, vamo, vamo Beleza, a gente tem que descobrir agora onde a gente vai se esconder E lembra que a gente tá aí no lugar onde meio que é um manicônio, né? Não, eu tô, eu tô morrendo Manicônio Tá na doideira hoje Acho que tá na doideira, hein Aqui, 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 ó Vai, 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 vai Vai, aperta aí Aperta aí Vem, vem, vem Entrou, entrou Vai, abre aqui Não, não, não Vocês estão presos no manicômio, mas eu que tô louco aqui pra matar todo mundo Nossa Eu quero ver então Eu quero ver então Sabe quem realmente tá louco? Eita Quem? Guaxininho O Cristo Figueiredo Nossa Por que que o mais tá vivo? Eu queria mandar a palavra de hoje aí que é velhinha É uma boa frase É sério Fala a palavra velhinha É tipo, velha diminutivo Fala Velhinha 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 Ai, gastura Eita Velho O médico foi liberado Atenção Galera, só queria lembrar uma coisa Esse mapa é um mapa bem interessante Eu acho que é um dos maiores mapas que tem em questão de engrenagens Então tem vários aí Coisas secretas Esconderijos Tracks E easter eggs pelo mapa Que eu quero ver se vocês conseguem procurar Ou seja, dá pra usar tudo isso pro secreto Dá pra usar pro secreto Eu vou dar um exemplo aí, Phelps Tem um lugar na sua cabecinha que você pode apertar Daí você buga a sua cabecinha E depois você começa a babar Como se fosse seu Ah, igual o real Igual o real Opa Peraí Nossa Boa Peraí, se o médico tá aí, eu tenho que ir lá fazer uma consulta com ele Sentindo a dor aqui no peito Meio que dei um beijinho É bom, então o Mike, se você apertar o botão ele peida, entendeu? O Cellbit, você clicar no mamilo dele, você vai pra algum lugar Vai lá o Cellbit Peida sim, hein, Mike Ai, caramba, eu caí aqui Eu peidei aqui na vida Não, não, não Ai, cara Ai, maldito O Spock não surpreendeu, hein Quem mais tava aqui? O Pack, o Pack pulou Oh, que mentiroso, que mentiroso Não pulei nada Desgraçado Oh, moço, coloca meu link aí Pack, cara, é você Vou colocar o nome Vou colocar o nome Eu tenho uma seringa Para, para, Cellbit Você não sabe o que é uma seringa Você nem sabe utilidade Ah, é? Não sei, então o que é isso que eu vou colocar em você? É o amor, o amor Você vai colocar o amor Então cadê? Deixa eu te passar um pouquinho de amor Não encosta no meu Pack Obrigado, eu acho que ele me protege Você viu que eu falei com uma convicção, né? Fala alto Não posso, não Não posso, não Então fala Caramba Opa Opa O que que tá, galera? Lá em cima, lá em cima, Cellbit É com você, mano Opa É lá em cima, velho É com você Você é cego Você é cego, Spock Você é muito cego O quê? Por que você não viu isso? O Pack tá dentro do lixo O Pack tá dentro do lixo Eu tô chegando Eu tô chegando Meu amigo Mike Meu amigo Ah, morri Caramba, o Spock não falou nada Juro que eu tentei Juro que eu tentei Nossa, eu não consegui Que raiva, hein? Eu sou um pegadouro agora, hein? Pegadouro Sabe, eu te juro que eu não vi, mano Sabe por que você não sabe onde eu tô? Por quê? Por quê? Porque só os loucos sabem NÃO 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 Essa não Essa foi boa Essa aqui eu dou o prêmio Eu dou o prêmio Mais, mais É o seguinte Se eu te achar Eu vou virar as costas e vou embora Opa, o quê não? Pô, foi eu que falei Eu imitei a voz do Mike Viu? Eu até acabei de rir Bom, ô Algum lugar que vocês já olharam? Já olharam no Cellbit? Deixa eu ver aqui, ó Tô me vendo Tem um espelho, alguém aí? Não Nossa, que silêncio, gente Desculpa, eu não queria ter falado Eita, tem um lugar aqui que eu não consigo entrar Ah, esse aqui é um lugar meio secreto Sabe que do lado do Cellbit que ele tá maluco é? É, tem a Elsa Do, do, do É, tem a Elsa Incríveis Não é a Elsa, é a minha namorada Ah, me perdoa Parece muito a Elsa Parece muito, né? Pipi do Cellbit Hum, tamo no pipi do Cellbit Pipi do Cellbit Pipi do Cellbit É, pipi Saiu na bunda do Cellbit Pipizinho Eu tô Eu tô Parei, quem falta ainda? Falta o Mike, o Guaxininho e o Felps Rapaz Ô, o Felps não O Felps morreu já, não morreu? Uhum Morreu Cês tem ideia que eu tô fazendo? Eu sei, eu tô andando no chão aqui nesse mapa pra 15 anos Se vocês viram até agora Sério? 15 anos? 15 anos já? Caraca Caraca, mas tem 14, como você tá fazendo isso? Meu Deus, eu acho que já passou Já passou os 10 minutos que era pra gente passar aqui É, a gente acabou Já acabou essa parquinha Ô, eu não sei mais o que fazer Ô, na moral, tô perdido, velho Muito bom Tá vendo, galera Cliquei aqui e consegui velocidade com café Tô vendo, tô vendo Ô, cadê o Mike? Ô, por que você quer procurar o Mike? Quem me explica? É mesmo, tem o Guaxininho Opa, eu já sei onde o Mike tá Eu já sei onde o Mike tá Ele tá em cima do ar condicionado Ô, pelo menos alguém tá Ah, tem alguém no braço pack Tem alguém no braço pack Ah, não Tem alguém no braço pack Sério? Tem, tem, tem alguém ali Eu vi alguém mexendo no braço pack Peraí, peraí, eu já sei uma escapatória Selvich Selvich Fica de olho Ô, galera Pra quem não entendeu Se você apertar o amido do céu Você vai pra outro lugar O Mike apertou Eu tava próximo Eu vim pra outro lugar Cadê o Mike? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você tá querendo dizer o que aconteceu agora O que é que isso aconteceu? O que tinha acontecido? Eu tava atrás de você Tipo, eu apertei Você apareceu na minha frente Eu, tipo, tava andando atrásinho de você Só falta o Guaxininho? Só falta o Guaramba Só falta o Guaramba Vamo lá então Falta só o Guaxininho, galera E o Mike tá aqui Só faltava essa Caraca, o Guaxininho surpreendeu O Guaxininho surpreendeu, hein galera Só pra que não entendeu Apertar o mamilo do céu Ele que é um botão Você vai pro pé do Fé Que faz um em todo o sentido do mundo Mano, essa frase foi muito longe Tipo, aperta o mamilo do céu Eu fiquei sem net vídeo Eu vou colocar aqui em mim, tá? Não, a shit Não se ouve todo dia é isso, né? Que é o tipo da coisa que você não se ouve todo dia O cara, as últimas palavras de um homem Aperta o mamilo do céu E o pior é que o Savage nem tem mamilo É verdade É verdade Ele perdeu lá naquela guerra Naquela guerra lá, né? Ô, vou soltar um foguetão Vamo ver Alguém já olhou na estante? Eu acho que o Guaxininho tá na estante Eu tava na estante Eu tava na estante Eu não tava na estante Opa, tô escutando Tô escutando Ô, tá perto da estante, hein? Porque eu ouvi um barulhinho um pouco mais alto aqui Eu acho que foi pra 6 decibéis aqui Peraí Tô ouvindo aqui Eu tô ouvindo todo mundo aqui Quatro minutos Tá em Noroeste, Noroeste, Noroeste Noroeste Noroeste, ó A sésima terceira coordenada Eu acho que ele tem Laranja, azul, vai! Uh! Opa! Tiros foram disparados Caramba, eu tô olhando na estante Tá aqui perto não, hein? Ele tá no mic Ele tá no mic em algum lugar Será que ele tá no mic? Porque eu tô olhando aqui na estante Eu tô vendo barulhos também Caramba, véi Não, ele não tá no mic Ele tá na esquerda do mic Que no caso é... No oeste Eu tô na sala do creeper aqui, galera Não Eu tô em cima, eu tô em cima de você Eu soltei um pack de foguete Eu acho que ele tá no autêntico, mano Ó, pra cima, pra cima, pra cima, pra esquerda Como que a gente vai conseguir ir pra cima? Não tem mais pra cima Tem o caminho aí, Selbut? Pra cima? Ele tá no autêntico Ele tá no autêntico, velho Nossa, verdade, Selbut O autêntico tá se pendurando no ventilador Talvez ele esteja lá Pra cima, pra esquerda É pra ventilador É pra ventilador É pra ventilador É pra ventilador Vai, pegue Aiô Boa, caramba, eu consegui ainda Aiô Aiô Peraí, pra subir em cima do autêntico A gente precisa, no caso Aqui, ó É, subi pelo Selbut Tinha um jeito Ô, Selbut, consegue dar esse pulo aqui, ó? Peraí, Selbut Vou te ajudar Pula no... Vai Boa Fechou, boa Achei Achei Aonde? Ele pulou Pega 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 ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Boa Boa Onde ele tava, Mike? Onde ele tava? Caramba, ele tá lá no lustre lá do... Do... Nossa, ele tava no ventilador Muito boa essa primeira rodada, vamo pra segunda, galera Bora Vamo começar então, galera, a segunda rodada, quem vai procurar vai ser o Mike, então, galera da doideira aí, quando eles verem pronto... aí, ó, é só pular Pulei, pulei, pulei. Tu, tu, tu. Ah, eu morri, eu morri. Ah, eu faleci. Eu acho que eu escutei shift e não deu muito certo a minha estratégia. Não, eu acho que você tem que dar bounce uma vez para o shift funcionar melhor. É verdade, vocês me perdoam, por favor. Estou descendo, estou descendo. O Mac já está descendo, mas é que está. Eu tenho um plano milenar. Milenar é de mil. Mil, isso. É um plano que durou sabe quanto tempo, Phelps? Mais de mil. Mais de mil anos. Mais que três. Mais número três. É isso aí mesmo. É bom que o Phelps entende matemática, então ele responde nossos problemas, né? Tipo, tudo. Tudo, tudo. Três. Aí, ó, viu? Respondeu um. Putz, eu quero fazer um. Eu quero fazer um. Pô, vocês já pararam pra papar feitando. Que piada de louco, é ruim? Pararam pra ver o quê? O quê? Papar feit? Piada de louco, é ruim. Como assim? Dá um exemplo. Vou contar uma piada aqui pra vocês aqui, ó. Loucos no banco. O sujeito entra no banco e vê todo mundo andando de um lado para o outro. Põe no chão, à procura de alguma coisa, para satisfazer a sua curiosidade, ele virasse para o noxor que sai pé e diz. Acabou. É, ué? Sua pé é tão ruim que eu nem quis terminar. Ô, meu, ainda bem, hein? Entendi, entendi. Sabe qual que é a loucura? Ele não tinha fim, ó. Essa é a piada. Tá, começou agora. Começou agora, porque o mic já foi solto, galera. Já tá procurando. E eu quero ver se ele vai encontrar. Eu tô no lugar aqui. Ah, não! Já achei! Tá dentro do gutinho, velho. Ah, ô, ô. Pelo amor de Deus, hein? Ô, o último negócio que ia tá nele, não. Você, galera, eu dei dois passos e achei o Phelps. Ah, não. E o Phelps virou um pegadouro já, hein, ô. Tá complicada a situação, hein? Mas eu tô no lugar muito bom aqui. Olha só, chegou alguém. Ui, aqui eu tô no lugar muito bom, hein? Tá, será que é bom? Ô, pá, será que é bom mesmo? Aí, ó, Phelps. Uma coisa que eu garanto é, eu tô no lugar muito louco. Eu tô tentando. Tá aí, Phelps, você não consegue, viu? Nossa, eu vou ter que me matar. Ô, Phelps, não para, não para. Não quero subir, por favor. Pera aí, Phelps, subiado. Tem que entrar aqui, ó. Tem que fazer um parkour aqui, ó. Eu quero ver se eles conseguirem fazer esse parkour. Ele vai apertar o botão. Ele vai apertar o botão. Vai, 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 vai. Não, fica longe, para. Não fica aqui. Eu vou ficar andando. Alguém mais tá girando. Se ele saiu, é, Phelps. Ele saiu, ele apertou o botão. Ele apertou o botão. Ele apertou o botão. Vai, vai, vai. Eu vou apertar também. Aperta, 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 aperta. Vai, vai, vai. Apertei. Ai, cadê eu? Cadê ele? Ai, cadê ele? Cadê eu, né? Pai, por favor. Mike, para, por favor. Pai, Mike. Pai, o cara tá ficando louco mesmo. Pai. O cara começa a ver o pai dele, meu irmão. Pala onde, mano? Pala agora, pala agora. Pala não, pala não. Pera, ele sumiu. Não, não. Eu sumi não, é que eu sou uma bala, entendeu? Você tá esquecendo esse detalhe. Eu sou uma bala. Nas horas vagas, é porque eu sou louco, né? Então eu sou humano, nas horas vagas, uma bala. Pai. Pai, pai. Mano, hoje essa galera tá cada piada ruim, velho. Já acabou, Spock? Nossa. Pera aí, galera. Eu entrei no lugar aqui que eu tô preso pra sempre. Como assim? Ainda bem, né, Mike? Então acabou a partida. Então vamos lá, galera. Ah, não. Não, tô só. Não, tô só. Eu apertei a pressão frente, eu vim pro abelinto infinito. Eu fui teleportado. Ah, não. Tô no lugar aqui. Legal. Eu achei. Eu achei. 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 Não. Não. Olha aí. Olha aí. Olha aí, cara. Olha aí. Os cara ficou louco mesmo. Ai. Eita. Eu de pouco fui pego. Como? Eu entrei. Não, deixa eu falar. Eu entrei nesse lugar, eu fiquei preso também. Eu não sei como sai. Eu achei o labirinto final. É o labirinto do baú? O seu amigo do baú tem um labirinto. É esse mesmo? É. Mas aí que tá. O Celt morreu onde tinha uma cabeça. Isso foi muito bom, na moral. Eu tava escondido, aí o Mike chegou. Aí os saí correram desesperada. Eu cheguei num corredor sem saída que tinha minha cabeça meio olhando. Eu mesmo vim morrer. É pré-destinado esse mapa. Ele sabe o que vai acontecer. Sabe qual que é o seu futuro? Tem um mamilo poderoso que dá TP. Eu vou apertar. Todo mundo que apertava. Parece um filme de terror. Tipo, o cara tá fugindo do monstro. Aí ele chega numa sala que tem a cabeça dele. Daí ele morre nela. Eu já tô aqui embaixo. Ficou cá pra você ver. Valeu. Eu tô num lugar que... Tipo assim, qual que é a questão desse lugar? Ninguém vai me encontrar nunca. Entendeu? Só falta o peito e o guax. O guaxinim, a gente podia se unir, né? E ficar um só. Ah, que lindo. Mas eu não quero, o guaxinim. Vai embora. Tá. Peraí, achei ele. Vai lá que você vai, pai. No sanatório aqui. Ah, boa, boa. Achei. Eita. Tama aí. Ele tava ali. Tá na bundinha dele. Tá super escada. Eu tava na minha bundinha. Me deixa em paz. Vou pegar a bundinha dele. Peraí, vou pegar ele na bundinha. Tá ali, ó. Tere instante. Tá que nem o primeiro na parede. Então você tá pegando ele. Pua. Peguei. Ai, eu bugou meu sprint. Gostinim, por favor, me ajuda. Gostinim, por tudo que a gente já teve lá vários dias e coisas malucas que aconteceu no final de semana. E a gente vai. Lembra daquelas suas palavras afiadas? Eu não quero. Nossa. Agora vai falar com o seu pai. Já acabou já? Fala com o seu pai aí. Não! Nossa, o Spock é o pior de todo. Que vergonha. Olha só, desfazendo, hein? É muito legal como alguém viu o próprio pai no mapa de manicure. Eu fiquei muito triste que era pra eu pular no slime block pra ir pro lixo, mas não sei porque não deu pulo. Não deu pulo, sabe por quê? Isso é ruim. O coelho pulou, eu pensei não. Nossa! Ô, Felps, você não era assim. Eu lembro muito bem de você em 2008. Você não era assim. 2008. Grande 2008. Galera, vou fazer o Mike peidar. Não, faz não. Peidou. Quem falta? Altas flatulas. Altas flatulas. O legal é que você aperta esse botão aí e acontece o vídeo real também também. Não, não, aqui não. Não. Tô zoando aqui. Não, você não tá zoando não, aí acontece o vídeo. Tô mentindo, tô mentindo. Tô mentindo. É um bom jeito de falar que tá zoando, né? Tô mentindo. Ô, mas peraí, cadê ele? O que que sobrou? Ele tá rindo? Quer dizer que ele tá aqui no mapa, hein? Verdade. Olha, Selbo, deixa eu olhar pro ar-condicionado. Viu? Oi! Oi! Peck, faz o seguinte. Vai atrás da dominação da porta. Não, não vai não. Verdade, verdade. Acho que ele tá lá. Conta da três. Nem sei que tem porta, nem sabia que tinha porta aqui. Conta da três. Um, dois. A numeração é aqui, né? Eu tô no lugar da minha numeração, Selby. Eita, ó, você viu que soltaram fogos ali na cabeça do... Foi eu, foi eu que soltei. Ah, tá querendo confundir? Vai assustar aí. Vai me assustar demais, hein? Não tem ninguém aqui, Selby. Eu tenho. Eu tô num lugar muito fácil, muito fácil. Esse caminho aqui, se não me engano, vai levar o ar-condicionado. É o caminho que leva o ar-condicionado. Então, não tem ninguém aqui também, porque eu já olhei. Ô, eu tô com muito medo. Peraí, 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 peraí. Eu acho que eu sei onde ele tá. Ô, Spock, volta, volta, Spock. Pula naquele copo d'água ali que tá embaixo daquela banana que eu tô segurando. Eu pensei assim, tipo... Se fosse isso com vez de pessoas num manicômio, tá ligado? É o pior que é... Essas seriam as conversas, né? Tem não, tem não. Tá aqui não. O pior é que esse seria o nível de conversa. Não, pula naquela banana que eu tô segurando ali na esquerda e vai dentro do copo e dá uma olhada, né? Quanto tempo? Quanto tempo? Falta três minutos e meio. Eu tô sentindo que ele tá dentro do mic. Mano, mentira. Eu gosto de chininho por último, velho. Eu tô sentindo que ele tá dentro do mic. Eu gosto de chininho por último. Ele viu meu stick, ele viu meu stick. Não é possível. Você tá vendo? Você tá vendo? Ali eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Ele é louco. Ele tá... Ele tá fugindo. Eu entendi o labirinto. Pera, fica aqui Spock, fica aqui. Galera, eu entrei no labirinto, eu entrei no labirinto. Achei aqui, achei aqui, aqui embaixo, aqui atrás. Ali, ali, ali. Eu fiquei preso no labirinto. Pera, o cabrinho termina na direita. Sai! Ele pulou de novo, ele pulou de novo. Mano, ele tá aí dentro ainda, velho. Eu vou conseguir voltar. Achei! Não! Voa! O cara deu o díbre em vocês, mano. Voa! E toda essa perseguição eu fiquei dentro do labirinto tentando sair. Que negócio. Você vir até baldeçoado. É maldiçoado mesmo. Eu não conseguia sair dele. Enfim, galera. O Guaxinim foi pego. Todos foram pegos. Então, vamos pra terceira e última rodada aí, que no caso são duplas. Vamos pra próxima parte. Galera, na terceira e última rodada, quem vai procurar vai ser o Spock e o Felps. Uma dupla aí é o Mike e o Selwitt. E eu tô junto com o Guaxinim. Então, quando estiverem prontos aí, pregadores... Eita! Moça! Não! Guaxinim tá pegando. Vambora! Vai, 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 vai! Uou! Vamos lá! Bora! Vem, Guaxinim, me sai que eu tenho a solução de um lugar. É, bora. Vem, vem, Guaxinim. Eles voltaram a repimboca da parafuseta. Vamos tá lá mesmo. Esse lugar é um lugar que é voo. Vem, vem, Guaxinim, vem. Bora, 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 bora. Guaxinim, eu... E daí você confia em mim, tá? I trust you. O Pek tá com o Guaxinim, a natureza cuida. Olha... Ih, Guaxinim, você deveria... Você deveria mudar o pensamento dele, hein? Mano, pra onde a gente vai? Caraca, caraca. Guaxinim, vem pra cá. Que não tem saída, não, esse lugar? Ô, o Mike tá junto com o Selwitt? Tamo. Mano, que bagulho apelando, velho. Tamo. Ô, o Selwitt e o Mike são dois... Dois loucos pra se esconder, entenderam? Ah! Ah! Vem, 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 vem. Entenderam? Que horrível. Ah! Eita, o médico foi liberado. Tá aí, hein? Só vai, vamos lá. A gente vem pra cá, e tam. Entendeu? Eita, dois médicos foram liberados, ok? É porque... Daqui a pouco o terceiro aparece. Tá, Guaxinim. É o terceiro médico, ele fica pra sempre, né? Nossa, que lugar é esse? Entendi, entendi. Entendeu? Beleza. Meu Deus! Meu Deus! Eu vi a bundinha do Selwitt, mano. Tô ali fora. Ah, não, vocês tão de sacanagem. Eu juro que eu não vi o que aconteceu, eu não vi. Eu também não, eu não vi o Spock, parece que tá incisível. Mas é onde ele tava, onde ele? Ele tava aí, dentro desse bagulho preto aqui, ó. Ah, tá. Eu vi só pra um dia do Selwitt aí, ó. Pega me observando. Eu tô só me observando aqui de longe, de longe. Vendo o segredo. Será que é de longe mesmo? Será que é de perto? Deixa eu chegar, tenta pegar, vai. Ô, Selwitt, já que a gente não conseguiu esconder, vamos matar logo. É, vamos lá. Ô, pera que a gente deu muito azar. Eu tô falando sério, a gente não sabia onde a gente tava, velho. A gente não sabia onde a gente tava. Não sabia, não sabia. A gente pegou um TP e começou a descer e não sabia mais onde a gente tava. Ô, eu tô aqui. Parece que não... Eu e o Guaxininho, a gente vai sobreviver. Guaxininho, a gente vai sobreviver? Não. Vai não. Eu sei onde eles estão. Porque quando eles fizerem aquele negócio, eu não vou falar pra ninguém, nem eu sair. Guaxininho, eu tô observando eles, tá? Cuidado pra não olhar seu pai. Eu já olhei pro meu pai várias vezes. Eu sou seu pai, eu sou seu pai. Deixa eu ir, se der ruim. Ah, mano, eu tô babando aqui, que nojo. Como assim deixa eu ir se der ruim? Não, eu vou se ir, porque eu não quero você morrendo. Ah, tá, pode ser. Ah, que lindo. Não nada, é que ele tá gravando. Beleza, então, né, Guaxininho, vai ter sua hora. Se você quiser eu te derrubar aqui, você vai embora. Nossa, derruba aí, então, o Geraldo, hein. Não, é o chão, é o chão. Eu derruba aí pra baixo, pro inferno, é isso que eu quero dizer. Eu te derruba aí pro inferno. Guaxininho é muito bobo, velho. Tô beijando ele aqui. Para! Não! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tô muito em dúvida. O que aconteceu, merda? O que aconteceu? Guaxininho! 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 Deus do céu! Eu achei alguém que encostou neles, hein? Por quê? Vem aqui. Eu vou aí. Me ajuda. Não, não vem aqui, não. Vem aqui, não. Ele caiu. Aconteceu uma coisa mais tragédia do mundo. Eu juro que eu não queria, não queria, não era muito intenção. O guaxininho caiu. O pé que bateu no guaxininho, mano. Traiu, velho. Vocês nem sabem, a gente tá falando não. A gente brigou aqui porque ele deixou a assadeira ligada e queimou o frango. Vocês tão brincando. Ah, queimou o frango mesmo. O frango queimado aqui, ó. Ué, ué, cadê? Os caras se separaram! É porque um bateu no outro. Aí fica separado bem na hora. Aqui no canto que tem a... Quem que é isso? É a planta, a planta. Quem que é isso? Quem que é isso, né? Será que ele tá na estante? É aqui atrás do guaxininho naquela hora. Ele tá nesse canto da planta. Ele tá nesse canto da planta. Guaxininho! Fica atrás desse. Esse, isso. Fica aí, fica aí. Eles não vão achar. Eu tô com muito medo. Relaxa. Dá um abraço aqui que vai dar tudo certo. Oh, que, que fofa. Achei, tá amando o pé aqui hoje, hein? Pelo santo do negócio. E aí, Mike? Ciúmes? Tá gravando. Pelo santo do negócio. Vamos parar com essa besteira aí. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Tô sentindo o cheiro. O cheirinho que cheira. Ó, pera aí. Nossa, que loucinha. Nossa, foi muito boa. Tá mais alto. Foi muito boa essa, o Peck. Foi muito boa essa. Foi muito boa essa. Eu sei onde é que ele tá. Eu sei onde é que ele tá. Eu não tenho dúvida mais. Eu não tenho dúvida. É pra cá, meu. Mike, pode vir. Eu sinto um cheiro, um cheiro... Ah lá! Ah lá, ele! Em cima da janela. Para, para. Não é eu, não é eu. Para que não é eu. Esse cara aqui é parecido comigo. Ah, é ele mesmo. Ah, não é o Peck. Você não devia ter saído. Ah, eu caí. Carambola, velho. Ele caiu também. Nossa, eu tô vendo aqui. Tô assistindo. Por que que você pulou o Peck aqui? Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta nesse negócio. Olha, ele tá na patinha do Phelps. Ele vai cair. Ele caiu na baba do Phelps. Para, minha baba foi ali. Ah, para, ah, para, ah, para, ah, para. Não, não tem como mais que eu faça isso e vai. Vai, Phelps. Não, 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 foi torto. Morreu, morreu. Virou na esquina, morreu. Matou. Ah, dog, eu soube que ele me vê aqui. Pô, de si. Ah, eu sou um caçador. Eu vou pelo cheiro. Eu tava na florzinha e senti o cheiro. Caralho. Nossa, oh, não teve condições, não teve condições, galera. Sinceramente mesmo, hein? Que raiva, hein? Oh, mas ficou muito legal esse esconde-esconde aqui. Esse mapa maluco, onde a gente tava, tipo, ai. Ai. A gente tava todo mundo aqui, tipo, meio maluco no esconde-esconde. Ficou bem da hora. Se você gostou desse vídeo, deixem o favorito. Lembrando que na descrição do vídeo você pode ser saído a playlist do esconde-esconde para ver mais episódios e também o canal de todo mundo que participou desse episódio. É isso, galera. Então, bala, like. Até mais. Falou. Tchau. Falou.